E aí pessoal, beleza? Bom, aqui é o Ptick, bem-vindo a mais um vídeo de Asda. Bom, como prometido, então vamos fazer aqui algumas quests. Mas antes, deixa eu dar uma mexida aqui nos meus negócios de cura. Eu tô sem magia, né? Deixa eu ver se eu tenho magia aqui. Se não me engano é o K. É, skill básico, tá? Beleza. Então tem duas skills aqui. Eu vou deixar ela já aqui, que é a 1. E esse aqui também é outro skill. Beleza, eu vou deixar a cura aqui. Ah, no caso eu vou clicar ali, né? Como eu costumei clicar. Eu vou deixar aqui a catar item no lugar do F1. Que daí catar o item automático do chão. Bom, aqui tem as skills. Dá pra você clicar por aqui também. Deixa eu ver, eu não vou querer dar risadinha. Pescar eu vou usar mais pra frente. Tá, essas coisas básicas aqui. Eu tinha uma pazinha que eu comprei de cash, velho. Nossa, dá até raiva. Bom, beleza. Vamos pegar aqui a quest aqui. Eu não joguei ainda porque eu queria fazer o vídeo junto com vocês. Porque como eu falei pra vocês, eu não vou jogar esse jogo pra me divertir. Eu vou jogar pra fazer, pra trabalhar. Trabalho, né? Então eu não vou estar jogando. Talvez não vai pra frente se eu viciar nele. Bom, vamos ver uma quest aqui. Como vocês sabem, existem vários monstros na área de help. De help. Alp. Alprinho. Alguma coisinha. Eu não lembro como é que eu falava. Os monstros geralmente são calmos, então reunidos não se preocupem muito com eles. Porém, recentemente eles são atacados... Ah, não vou ler esse aqui não, velho. Esse aqui é um saco. Ah, porque favore a cidade de 5 lobos jovens. Beleza, obrigado. Vou matar 5 lobos... É isso aí. Beleza. Mas antes, vamos sair catando todas as quests que tem aqui. No lugar de ler ali, eu vou ler só o que precisa. Bom, enquanto eu estou indo ali comentando... Eu estou gravando o vídeo na melhor resolução possível que tem no jogo. Para ficar bem maneirinho para vocês verem aí a qualidade do jogo. Vocês vão estar vendo quase o real. Quase o que eu estou vendo aqui. Não sei se o primeiro vídeo... Não sei se esse vídeo aqui vai... Deixa eu ver o que é esse aqui. Você sabe como matar monstros? Eu sei. Beleza. Vamos matar aqui. Pegar aqui. Vamos pegar aqui e depois sai pegando tudo uma vez. Tá, esqueci o que eu estava falando. Ah é. Eu estou tentando mudar para melhorar, para ir mais rápido nos meus envios de vídeo. Talvez esse vídeo não fique tão bom quanto o outro. Eu não sei. Mas eu vou tentar dar uma mudadinha. Ou ele vai ficar melhor a qualidade ou vai ficar igual a outra. Mas eu vou tentar dar uma melhorada para eu poder gravar vídeo direto. Eu estou pensando em gravar vídeo o mais rápido possível. Tipo assim... O que é isso aqui? Eu vou tentar gravar vídeo pelo menos umas 3 vezes por semana. O que é isso aqui? Quadro de aviso. Ah... Cor de lobo. Quest. Ah, esse aqui é umas quests aqui. Ah, esse aqui é para pescar. Ah, esse aqui é da pescaria. Caramba. Esqueci. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos fazer as nossas quests. Tem um pedido aqui de somente. Não quero. O que é esse aqui? Tão de parada dói. Melhor de fama. Ah, esse aqui está explicando como é que joga. Tá. Vamos sair para o mapa. Só que antes de sair eu tenho que ver o meu objetivo. Cadê as quests? Não. Como é que vem as quests? Tá. É... Vamos... Uma tarefa perigosa. Incômodo. Deixa eu clicar aqui. É... Lobo jovem. Vamos nessa. Vamos lá. Ah, pessoal. Esqueci de avisar para vocês. É... O Asda, ele é muito bom nessa parte, velho. É um... É uma das coisas... A melhor coisa que tem no jogo. Porque... Se você clicar na quest, ele vai automaticamente. Eu não estou mexendo. Ó, vou mexer aqui no meu... Ah, não tem como mostrar para vocês. Ó, eu estou falando e não estou apertando tecla nenhuma. Isso que é o bom. Ele vai direto na quest. Então você chega no lugar e você sabe o que você tem que matar. É só você olhar do lado e você vai achar. No caso ali, esses lobinhos, eu já vou parar aqui. Fazer ela parar para ela não ir. Senão ela vai atacar o... Atacar bastante. Eu, se não me engano, não sei se é só o que você ataca ou os que estão em volta a ver. Tá, vamos atacar aqui então. Eu estou sem o áudio do... Da pancada, né, velho? Não estou escutando não. Espera aí. Deixa eu só ver aqui. É... Configurações... É... Configurações tema. Som. Efeito sonoro. Acho que é esse aqui. E a musiquinha de fundo. Do que enche o saco. Vamos abaixar um pouquinho. Eu não estou escutando o áudio, hein. Não estou escutando o... Vou ter que apertar F1 para catar aqui. Eu não estou escutando ela batendo. Não estou escutando. Sério mesmo. Deve fazer algum barulho. Hahaha. Deixa eu usar uma magia... Essa magia aqui. Ah, essa magia tem que estar com o que? Tem que estar com a lança? Ataque de flecha. Tem que ter flecha para poder atacar assim. Então só tem no caso aqui. Eu só tenho uma... Um skill. Só que é essa aqui. Eu não marquei quanto tempo. Opa! O page leve aqui. Vou catar todos os itens. Ah, outra coisa. Você aperta o tape. E... E automaticamente ele vai... Ele vai no carinha. Deixa eu deixar mais longe a tela aqui. Vamos clicar no outro aqui. Eu estava querendo ver não sei o que. Ah, é o áudio, né? Não estou conseguindo... É... Escutar a pancada do bicho. Vamos mais uma vez aqui. Ah, não. Eu achei que eu tinha upado ali. É... É que tinha dado critical. Tá. E peraí. Como é que é o esquema aqui? Informações. Confração de... De som. Ô tio, cadê meu áudio? Tá. Não tem som então. Vou jogar sem o som de bater. Então vamos matar aqui. Completar matar os cinco lobos. É... É Persol Jovem. Persol. Não, estou matando errado. Cadê o nome dos bichinhos? Lobo Jovem. Tem algum bicho chamado Persol aqui. Aqui, acho que é esses bagaços aqui. Aqui, ó. Cheio, cheio. Estava matando o bicho errado. Ô, nhaca, velho. Vamos aqui. Vou comer aqui um... Um ranguinho. Ah, tem que clicar duas vezes. Poxa, velho. Eu quero ver o... Batendo. Eu não gosto. Peraí. Deixa eu só ver o negócio aqui. Corações. Vamos botar isso aqui. Deixar isso aqui. Música de fundo. E vamos deixar isso aqui no máximo. Vamos ver se está dando... Véi, sério mesmo. Não estou escutando áudio, não. Não estou escutando, não. E, ó. Está demorando para apertar ESC, velho. Não consigo apertar ESC no teclado. Vai. Aí. Foi. Tá. Não tem som. Vamos ficar só com a musiquinha aqui, maroto. Então. Putz. Eu não gostei desse negócio, não, velho. Eu quero o áudio do jogo. Não sei se é lag. Se está com lag o jogo. Não sei o que pode ser, pessoal. Chegou um correio para mim. Ganhei um negócio ali. Tá. Vamos ver. Vamos para a próxima quest, então. Eu esqueci o botão. Um atalho é o quê? Então, esse aqui foi completado. As duas eu completei. Então, é só voltar para a cidade. Deixa eu clicar no mapa aqui e deixar indo lá. Enquanto isso, vamos ver isso aqui. Ah, eu ganhei um negócio aqui. É títulos, né? Se você ganha, você vai colocando o personagem. É, aqui está perguntando se você gostou. Como eu só tenho esse aqui, eu vou mostrar. Ah, não. Facebook, não. Não é com essa, não. Já chega, chega. Tá bom eu já te fazer propaganda. Beleza. Então, vamos entregar a quest aqui. Primeiro é para esse soldado aqui. Se não me engano, acho que eu tinha que matar aquele lobo lá também. Foi, acabou com os... Ah, não. Esse aqui é do Parson. Alguém é uma armadura ali, ó. Beleza. Vamos entregar a segunda. Vou cortar um caminho aqui. Estou incomodado porque eu não tenho áudio. E o áudio é bem massa, né? Sabe, é bem legalzinho. Tinha vez que eu pegava o patch japonês que ficava bem mais melhor. Eu tenho que comprar uma espada. E eu acho que... Eu não sei se eu peguei de level. Vamos terminar aqui. Eu nem li a... A quest ali. Deve ter outra quest aqui. Não vou... Não vou ler também. Vou já pegar logo de cara. Beleza. Bota a quest. Vamos ver aqui então no nosso inventário. Ah, você tem que clicar com o botão direito, pessoal. Deixa eu apunhar aqui. Você quer que o botão direito no item... Espera aí que ficou em cima do mapa. Você quer que o botão direito do item que você pegou... É... Oi? Ah, tá. Você tem que clicar duas vezes nele. Não sei porque serve isso aqui. Mudou algumas coisinhas. Tá, ganhei uma bota. O que mais? Eu ganhei flecha aqui. Ganhei esses negócios aqui. Essência de Rank D que você vai usar muito. Então vamos aqui para os equipamentos. Os equipamentos ficam aqui, pessoal. Nessa parte de cá. Aqui tem uns negócios que você usa. Tem um arco. Vamos colocar esses... Vamos equipar esses negócios aqui. Que eu estou sem nada. Talvez não seja o meu personagem. É... Outra coisa da pazinha. Eu vou mostrar o negocinho da pazinha. E vou terminar o vídeo então. Já que nós fizemos a primeira quest. Ó, ficou legalzinho, velho. A roupinha. Bacana. Ah, então é a roupa que mostra... Que aparece o personagem, né? Que dá aparência no personagem. É... Eu vou sair de fora? Caramba, um botão de coisa aqui que vem aqui encheu o saco. Velho, eu já sei jogar esse jogo. Não precisa ficar mostrando. Eu ganhei alguma coisa aqui. Acordo de suprimentos. Apenas sete primeiros comprados serão exibidos. Correio, 12 item e prêmio. Ah, vou pegar esse aqui. Não sei o que é esse aqui, não. Eu tenho um pedido de somente ali. Eu vou rejeitar. Ou é pra ser amigo? Não lembro. Não li ali. Tá, então eu tô com meus itens aqui. O que eu ia fazer? Eu precisava de... Comprar uma espada, né? Ah, vamos ver as minhas skills aqui. Se eu ganhei alguma. Profissão. Ah, não. Eu tenho que ter a profissão. Eu tenho que upar leve até eu ser... Eu vou escolher o que que eu vou ser. Tá, então vai demorar um pouquinho. Eu tenho que upar. Talvez eu faça essas coisas de profissão. Eu upo e quando eu tiver pra chegar na profissão eu faço vídeo. Talvez, mas eu não tô querendo cortar não. Tá querendo gravar em sequência, sabe? Porque eu não vou jogar. O que é esse aqui? Beleza. Já sei o que tem que fazer. Eu não gosto de ler quest, velho. Eu tenho uma raiva de fazer quest e vocês nem acreditam. Fazer não. Eu tenho raiva de ficar indo atrás e essas coisas irem. Ali, se não me engano, é pra mim poder pescar. Mas eu não quero pescar. Deixa eu ver. Deixa eu clicar aqui de novo. Ah, não. É pra pescar. Não quero pescar, não. Já basta no Waica que eles colocaram pescaria. E pra mim acabou o jogo. Porque a semana fica só na pescaria e não joga. Eu vou só pegar isso aqui. Mostrar sobre a pazinha e vou terminar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo dá mais uma opada. Termina mais algumas quests. Tá. Eu vou pegar essas quests aqui porque é importante. Porque tem uma hora que eu vou ganhar uns itens aqui que vai me ajudar. Pra quem que não tem... No caso aqui eu não comprei... Nossa, já terminei outra lá. No caso aqui eu não comprei... Cash, né? E também não sei se eu vou comprar cash. Depois que aconteceu na primeira vez. Eu acho que eu não... Pretendo não comprar. Mas talvez eu compre pra eu poder fazer vídeo pra me ajudar. Mas... Vamos ver. Vou tentar o máximo... Esse mapa apareceu na minha tela. A gente não sabe. Vou fazer o máximo aqui pra não ter que comprar. Então vou ter que matar a filha do jovem. Aqueles bichinhos lá. Beleza. Ah, tá. Me dá um negócio aí. Ah, pessoal. Vou mostrar alguma coisa aqui rapidinho. Tá. Vou deixar sobre a parte de cavucar no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês aqui que eu ganhei os negócios aqui que é o... Shoyou. 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 Ah, não sei como é. Não sei se tá em inglês. Vamos ler Shoyou. Então tá. Você ganha esses negócinhos que ele te dá habilidades. Ele te dá algumas coisas. No caso aqui ele dá 2 de força. E esse aqui ele te dá 2 de resistência. Então o que você vai fazer? Você vai... Caramba. Você clica no seu item que você quer. Caramba. Como é que é que é que fazia pra ele pegar mesmo? Ah, ele já tem. Esse aqui já tem. Tá vendo? Já tem uns negócinhos lá. Mas você equipa na sua armadura. Caramba. Por que ele tá aqui? Ele era pra ficar aqui dentro. Tá. Ele vai equipar na sua armadura. Mas deixa pro próximo. Aí você coloca na armadura. E ele aumenta o dano. Que nem no caso aqui. Eu vou ver se eu mostro pra vocês aqui. A minha já tem ó. Ela tem um ali ó. Que dá 1 de defesa. É que eu não posso mostrar. Quase que eu coloquei o dedo na tela pra mostrar. Mas vocês podem ver em azul. Embaixo não tá escrito preço mercado. 80. Aí embaixo tem assim ó. Resistência. Aí tem lá. Defesa 1. Então quer dizer. Essa bolinha ali no caso. Ela dá 1 de defesa. Na bota ela tem 1 de defesa. No peito ela tem 1 de defesa. Na espada ela tem 7 de dano. E é isso aí. E você pode equipar. Colocar na sua armadura. Você pode comprar essas pedrinhas. Tanto de player. Quanto de. Quanto você pode dropar ela. Ou você destrói uma armadura. Deixa eu ver se tem alguma armadura pra destruir aqui. Não tenho. Ah tem esse aqui ó. Caramba. Coloca lá. Deixa eu ver se eu. Eu não lembro onde que vai pra poder destruir ela. Deixa eu ver. Loja de privada. Livro de pesca. Armazém de pet. Líder de artesanato. Demonstrar. Ah aqui ó. Desmontar equipamento. Então você vai em desmontar equipamento. Ó. No caso que eu quero o arco. E. Eu não sei o que que é isso aqui. Tá. Beleza. Vamos iniciar aqui. Mudou aqui os negócinhos. Ah. Você tem chance de ganhar esses negócios. No caso que eu ganhei pedra. Coco de arma. Sei lá o que que é isso. Vamos ver o que que eu ganhei aqui. Eu ganhei um. Coco de arma. Isso aqui pessoal. Serve pra você. Fazer equipamento. Você tem que forjar seu equipamento. Ou você compra feito. Mas é. Os forjados é os melhores. Bom pessoal. Então é isso aí. Já passou do tempo do vídeo já. Eu vou ficando por aqui. Então no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Sobre a parte de. Cavucá. Que é. Você vai usar a pá. E eu vou passar algumas dicas pra vocês. Que você dropa bastante item. E que mais. E vamos continuar nossas quests. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado. Deixem o comentário. Tanto lá no site do jogo. Ou quanto no YouTube. E se você tiver no YouTube. Dá aquele. Aquela favoritada lá no vídeo. Pra ajudar na divulgação. E é isso aí pessoal. Não esqueça de comentar. E. Não esqueça de comentar embaixo. Sobre. Que que vocês estão achando do jogo. Se vocês estão gostando do jogo ou não. Tá ok pessoal. É. Eu tô tentando fazer o mais sério possível. Esse jogo aqui. Que é um. É um jogo que eu. Bem dizer. Como se diz em infância. Bem dizer. Que foi um dos melhores. Do jogo que eu joguei mais tempo. E. Então é isso aí pessoal. Um abraço. E até o próximo vídeo. E. Falou. Tchau. Tchau.